Fiquei surpreso porque acho que já faz cinco anos que a gente concorre e dessa vez, inclusive, eu levava sempre lá na Previsco aquele papelzinho para concorrer. Esse ano eu levei e deixei de correr. Daí, dia 8 de janeiro, bateu o telefone. Aí a Sônia dizendo, ó, você foi sorteado, planejado no dia dos aposentados. Fiquei surpreso, né? Então tá bom. Eu aposentei com 50, até 62 anos trabalhei na lavanderia. Trabalhei mais de 12 anos na lavanderia, pra não ficar parado e espetar. Aí daí pra cá, depois de 12 anos na lavanderia, enjoei. Trânsito muito lá em Florianópolis, porque era motorista. Trânsito muito ruim, né? Muito ruim lá. Aí tá, eu não quero mais. 62 anos, vou parar. Agora só ajuda a mulher aí em casa. Agora eu comprei o terreno numa praia lá e no final de semana ele vai pra lá. Os filhos já estão grandes. Tchau. 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 Tchau.